Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha só como está bonita a flor. Olha só, bem cheio o boquezinho. Coçandra é o nome dela. Olha só pra vocês verem, tá linda. Aqui temos uma cuia com suculenta. Estilo aquela suculenta peludinha, olha pra vocês verem. Tá muito linda, bem cheia. Olha pra vocês verem. Também tem outro tipo de suculenta aqui. Estão separando algumas plantas pra levar pra rua pra vender. Tem esse aqui, outro cacto. Tá com um brotinho novo aqui, olha pra vocês verem. Fiz muda deles, acho que foi domingo. Fiz algumas mudas. É uma bandeja com 12 unidades. Uma cravinha com flor. Olha que linda que tá, gente. E também tem um caládio, né? Como tá bonito também, gente. Apenas 5 reais, caládio. Carvinha 10, esses cactos 5, suculenta 5, coçandra 10, suculenta na cuia, 15 reais. Aqui do lado temos um vaso enorme, diz a minha cuca. Olha como tá bonita. Bem cheia de cales, um lado pro outro. Muitas mudas no vaso. Apenas 25 reais. Bem cheia. Vou passar pra vocês. Deu uma chuvinha já hoje, graças a Deus. Olha só. Também nublado. Também tem outras folhagens aqui. Dessa florzinha. Olha pra vocês verem. Tem várias. Tá bem bonita, gente. Tá 15 reais. Olha essas folhas lindas. Toma olhadinha, né? Por causa da chuva. Tem outra suculentinha aqui do lado. 5 reais. Essa... Tem uma suculenta tipo orquídea que eles falam, né? Da folha pintadinha. Ela pode ser linda também. 5 reais. Aqui é uma jiboia que a gente plantou. Lembram? Tem uns 3, 4 meses. Mudinho. Vamos estar vendendo também. 5 reais, eu acho. Aqui tem umas outras plantas aqui. Nossa Dama da Noite. Não floriu mais. Esse aqui é um lírio. Amazonas. 25 reais. Aqui é a cafezinho, né? A gente tá cheio de florzinhas com umas sementinhas. Uma dor... Não amadorou ainda não. Tem uns 25 reais. Nossa espada também. 25 reais. Aqui tem essas arrozinhas. Semana passada eu tinha vendido uma. Aí tem mais aqui. Um grandinho já. 15 reais. Mais espadas verdes. 25. Aqui tem um cacto também, gente. Olha pra vocês verem. Bem cheio. Apenas 15 reais também. Aqui tem uns cactos, gente. Olha pra vocês verem. Do pote 6. Tem duas bandejinhas. Apenas... Três bandejas, na verdade. Apenas 1 real cada um. Olha só pra vocês verem. Outras folhagens aqui. Tem uma muda de gloxina roxa. Cinco reais. Uma muda de cacto de trombaia. Cinco reais. E uma bramelha aqui do lado. Também cinco reais. Então, bem, gente. Quero pedir aqui, né? Pra vocês continuarem deixando o like. Se inscrevendo no canal. Ativando os sininhos. Não perder nenhuma notificação. A gente ajuda aí. Nas visualizações. Porque só pra monetizar o canal. Só faltam as visualizações. Deram uma caída. Vamos aí estar dando uma força. Continuar vendo o vídeo até o final. Pra dar uma força aí. Pra gente conseguir monetizar o canal. No ano que vem, né? Esse ano, né? Praticamente já acabou. Olha comigo, minha hipótese. Como tá bonita, gente. Deixa eu ver se dá um zoom pra vocês verem. Apenas 25 reais o vaso. E tem várias outras mudas, né, gente? Cada dia aí nós traz o vídeo mostrando pra vocês. E é isso. O vídeo de hoje. Com essas lindas, lindezas, plantas. Que a gente amou. Que a gente ama. Cuida. É o nosso trabalho, né? Então, deixa o like aí. Pra fortalecer a família. E ajuda aí nas visualizações, tá, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.